Diz-me mencionar outra área, nós tudo convencer que o cuidado do consumidor e do usuário está sumamente importante. Nós não sabemos que a companhia privada negocia não está abusando, somente nós temos que ter mais proteção. O usuário e o consumidor tem mais possibilidade para fazer uma apelação, para apelar ao conflito. Nós temos que ter mais competência justa entre companhia e não. Não é impressão que tem um sorte de deal entre companhia quando a turma cobra uma certa suma. A preocupação para o custo do serviço do banco está alarmante. Porque a gente tem mais que o cara me usa, me swipe, me paga R$4,50. Nós temos que colocar aqui na discussão para procurar o serviço do usuário e do consumidor que te proteger e te informar para apelar. Que bem, não está nada estranho com o teu partido, o papo entre outros, ou o ombudsman. É lógico. O programa do partido do AFP não se descreve extensamente. O colega do partido, Marisol Trump, durante o seu viaje na Holanda, a visitar e a explorar a possibilidade de um ombudsman para a juventude. Extensamente. A própria organização tem contato direto com a organização para nós fazer uso de não experiência. Dê-nos, abai, dê-nos contato com o Corsau. Nós assinamos extensamente com o ombudsman de Corsau e organização para o qual a gente está sendo conhecida. Também, não está nada estranho com o partido, não é um tour. E, segundo o senhor Becker, o partido MEP, o AFP, o papo dizia, agora o tema é chegar ao parlamento, a discussão não vai estar se nós trabalhamos. A discussão vai estar com nós trabalhamos. E com o líder nós está sendo. E só que o parlamento também era uma roupa interessante. Bom, não está bem, rai, é contradicção nesse sentido de pro ou contra, mas está rai, mas uma discussão com o melhor para a Júlia. Então, se a Júlia está assim, é qualidade, é debate do parlamento, é uma coisa sumamente interessante, porque o partido tem que vai profundizar mais, 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 mais. O que está acontecendo com o Aruba? Nós não estamos discutindo algo de Holanda, de América, e implantando na Aruba, mas com esse funcionamento de nosso contexto arubiano, de nosso contexto social e econômico, para a gente que trabalha e vive na Aruba.